Quem esperou por mim agora não espera mais E aquela moça que marcou já nem se lembra mais Velhos amigos, tempos bons que já não cabem mais Poder mudar e assumir para deixar pra trás Dia de santo e carnaval já não vão saciar E aquela velha culpa talvez volte a atormentar Quem sabe a pátria e o país já não existam mais Quem sabe a rede de notícias internacionais Quem sabe se as cidades fossem menos desiguais Quem sabe as coisas fossem menos superfíciais Quem sabe alguém, quem sabe Deus possa nos explicar Pra onde vai, da onde vem tanta existência Um dia vai e o outro vem e a gente inuga Será que existe uma moral para justificar? Será que existe um fim pro meio poder descansar? Será que algo vai se levar sozinho no final? Depois que o tempo conseguir despir e desmontar E quem cresceu comigo vai de mim se separar E quem diria quem chorou hoje não chora mais E no final só o amor ainda estava lá Quem esperou por mim agora não espera mais E aquela moça que marcou já nem se lembra mais Velhos amigos, tempos bons que já não cabem mais Poder mudar e assumir para deixar pra trás Para everything do próximo E pelo menos Apoio 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 Obrigado.